Vamos falar agora da crise econômica. Uma pesquisa da Firjan, a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, revelou que a produção industrial na região centro-norte fluminense teve o pior desempenho no último trimestre. E a expectativa dos empresários não é boa para os próximos seis meses. Acompanhe só. A produção industrial dos 13 municípios da região centro-norte fluminense não tem apresentado resultados positivos nos últimos meses. Segundo a última pesquisa da Firjan, que avalia o desempenho do setor, o resultado no último trimestre é o pior desde 2005. O volume da produção vem caindo e, consequentemente, o desemprego aumenta. Essa é a realidade desta fábrica de fechaduras em Nova Friburgo. A fábrica perdeu, teve uma perda de seu volume de venda e faturamento perto de 35%. Então, querendo ou não, as empresas têm que se ajustar. Então, o corpo de funcionários dela tem que diminuir. Então, o que nós fizemos? Como o impacto é maior, o custo operacional é maior no horário noturno, nós remanejamos algumas pessoas para de dia, mas algumas pessoas tiveram que ser dispensadas. Em torno de 15% da minha mão de obra já foi dispensada. A sondagem industrial da Firjan varia de 0 a 100 pontos. Os valores abaixo de 50 indicam piora ou redução. E os municípios da região centro-norte marcaram 45,2 pontos. A pesquisa revelou ainda que os empresários estão pessimistas para os próximos seis meses, já que a situação financeira do país não está nada boa, com a redução da margem de lucro e a dificuldade de acesso ao crédito. A situação é de muita desesperança. Ou seja, eu acho que hoje não tem ninguém disposto a investir, ninguém sabe o que vai ser o dia de amanhã. Cada dia que passa, de repente, aparece uma lei aumentando os impostos, há muita insegurança, não há crédito no mercado. Então, o maior ativo que as empresas têm são os empregados. E quando você começa a demitir no nível que está sendo demitido, porque a situação realmente é muito crítica. Para o presidente regional da Firjan, Joel Vermelinger, a desaceleração do mercado só atrapalha a retomada do crescimento. Mas os dados de julho devem melhorar um pouco. Mas teve um elemento que eu acho que melhorou, que não está aqui nas pesquisas, que foi a FEVEST, a realização da FEVEST. E aí Legenda por Sônia Ruberti